Fala minha galera Tricolor, João Leiro Nara, trazendo mais um vídeo do Info, o seu boletim informativo diário do canal Info Bahia. Antes de mais nada, já peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, deixe seu likezão, quanto mais like mais o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Seu comentário é super importante para a gente, portanto, dê seu feedback sobre o vídeo aqui embaixo e, claro, nos dê uma moral aí, pegue esse link e mande para seus amigos e familiares tricolores para que a gente possa alcançar o maior número de torcedores do esporte do Bahia possível. Agora um recado também super importante, a Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro, também a Casa de Apostas do Info Bahia, dobre o seu primeiro depósito clicando no primeiro link da descrição ou clicando também no link do comentário fixado que vamos deixar lá embaixo nos comentários, beleza? Faça seu cadastro, faça seu depósito e, claro, faça sua fézinha lá no site da casadeapostas.com. O Bahia tem o melhor ataque da Série B, meus amigos, pois é, mesmo sem rodalheia e gasteira do Bahia no ano, o Bahia conseguiu atingir essa marca aí após oito rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Foram onze gols marcados em apenas oito rodadas, em apenas oito jogos e vários jogadores diferentes terminaram marcando aí, já que a gente não tinha uma referência no ataque como o Rodalega terminou sendo, era uma referência técnica no setor ofensivo. Portanto, eu vou pegar a pesquinha aqui pra gente trazer os gols do Bahia até o momento, né? Quem marcou os gols do Bahia até o momento? Bom, foram dois gols de Jacaré, um gol de Douglas Borel, um de Luiz Otávio, dois de Daniel, dois de Rildo, um de Marco Antônio e também dois de Matheus Davó, os dois últimos agora contra a Ponte Preta. Importante lembrar que o Rodalega se machucou ainda na estreia da Série B contra o Cruzeiro, né? Na nossa estreia vencemos por 2x0, dois gols do nosso ponta Vitor Jacaré e de lá até então o Hugo Rodalega segue fora da equipe e a expectativa é que ele retorne agora pra esses dois próximos jogos, né? Seja contra o Tumbense já na sexta-feira ou no próximo sábado contra o Crisinhoa na Arena Fontenol. Vamos viver essa expectativa aí e rezar para que o colombiano volte o quanto antes porque é o nosso matador, é o nosso centroavante e, claro, ainda abre a possibilidade de a gente testar, por exemplo, o Matheus Davó em uma outra função, né? Seja mais na beirada, um pouco mais atrás como de seguro atacante, enfim, abre possibilidades aí, inclusive táticas para o treinador Guto Ferreira. Bom, infelizmente não é novidade pra ninguém que na Fonte Nova muitos furtos vêm acontecendo em dias de jogo do Bahia, né? Infelizmente a Fonte Nova é um local onde muita gente vai, né? Muitos torcedores passam, muitas pessoas vão, obviamente, né? Os públicos têm sido bacana, né? Apesar dos horários aí, o Bahia tem colocado 12, 15 mil pessoas, contra a Ponte Preta foram 23 mil, né? Quase 24 mil torcedores. Então, na aglomeração ali, infelizmente, alguns bandidos, alguns marginais, vagabundos aí, não tem outro nome, terminam se aproveitando, né? Dos torcedores de bem, digamos assim, para realizarem furtos ali no meio da confusão, no meio da muvucada, né? E aí a torcida BAMO terminou se posicionando através das redes sociais, né? Mais precisamente do Instagram, através de uma nota, né? Uma carta aberta à torcida do Bahia, onde eles falaram que caso as autoridades não se posicionem, né? Caso as autoridades não deem uma solução, né? Porque eles, inclusive, declararam que não existe uma ação preventiva da Polícia Militar, né? Do Batalhão Especial de Policiamento nos Estádios, que é o BEP. Não há, inclusive, a utilização das câmeras de segurança da Fontenova para identificar essas pessoas que estão cometendo esses furtos, né? Enfim, então eles se posicionaram e disseram que, meu amigo, eles vão tomar atitude caso o poder público não tome. E, claro, a Fontenova também, dentro das suas possibilidades ali, como uma empresa privada, também não tome, né? Então a organizada alegou, inclusive, que vai sair em defesa do torcedor tricolor, né? E ameaçou aí os marginais, abre astas para a BAMO. Toda situação que chegar até nós vai ser reprimida como deve. Então a BAMO, além de se posicionar contra a Polícia Militar, que não tem feito nada segundo a torcida e a Arena Fontenova, ainda ameaçou os marginais e falou que vai sair em defesa do torcedor do Bahia na Fontenova, né? Então, caso alguma coisa aconteça aí, a BAMO terminou dizendo e se posicionando em defesa da torcida do Esporte Clube Bahia, né? Eles estão, inclusive, cobrando aumento de efetivo da Polícia Militar, né? Como eu falei anteriormente, essa utilização das ferramentas de tecnologia, de câmera e tudo mais, para que sejam identificados esses marginais que estão cometendo esses esforços. Infelizmente, a gente termina ficando à mercê. A minha dica enquanto torcedor, é claro que a culpa não é nossa, a culpa não é da vítima, digamos assim, mas a minha dica enquanto torcedor, uma pessoa que sempre vai à Fontenova e, graças a Deus, nunca passou por isso, é que você compre um porta-dola, compre ali uma pochetinha, né? Algo que você possa botar dentro da bermuda, dentro da cueca, dentro da sua roupa íntima, independente de você ser homem ou ser mulher, enfim, dá para você botar ali dentro da sua ducha sortidinhas, enfim. Então, compra um porta-dolazinho, compra alguma coisa que você consiga guardar seus documentos, guardar seu telefone, guardar seu dinheirinho para voltar para casa, para não ter esse tipo de problema, enquanto o poder público e a Arena Fontenova não tomam uma atitude aí em relação a esses marginais que têm agido de maneira sorrateira, principalmente nas saídas das partidas, porque o Bahia vem vencendo os seus jogos na Fontenova e aí fica aquele tumulto, a galera bebendo, comemorando, pulando na saída do estádio e aí é justamente nesses momentos aí que os marginais terminam fazendo a festa e levando muitos celulares e carteiras para casa, infelizmente. O Cruzeiro foi denunciado no STJD por conta da partida contra o Grêmio, né? Ações da torcida do Cruzeiro aí e também da torcida gremista em relação a falas aí preconceituosas terminaram sendo objeto aí de denúncia no STJD e isso pode inclusive causar sanções esportivas e econômicas na equipe do Cruzeiro, né? O prejuízo esportivo e financeiro é para a equipe mineira, né? O clube foi denunciado no artigo 243G, tô pegando na pesquinha aqui, né? Parágrafos 1º e 2º do Código Brasileiro de Justiça da Esportiva, que é o CBJD, que fala, abre aspas, em praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceitos, né? Inclusive o parágrafo 1º fala em perda de 3 pontos, né? Se o ato for praticado, abre aspas, simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade, que é o caso aí do Cruzeiro nesse jogo, independência contra o Grêmio aí por conta de falas preconceituosas nessa partida válida pela Série B, né? O caso será julgado no dia 30 de maio, né? Em sessão da primeira comissão disciplinar a partir das 13 horas do próximo dia 30 de maio. Então vamos ficar atentos, porque caso aconteça alguma coisa, o que eu particularmente não acredito, né? Eu acho que isso aí vai acabar em pizza, né? Infelizmente o futebol brasileiro não é um futebol que termina punindo de fato, de maneira exemplar, essas situações, né? Então eu particularmente não acredito muito que vai acontecer essa perda de 3 pontos, mas caso aconteça, o Cruzeiro perdendo 3 pontos aí, o Bahia pode, a depender dos resultados, assumir, inclusive, reassumir, inclusive, a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, galera, esse foi mais um vídeo do Info, seu boletim informativo diário do canal Info Bahia. Reforço para que vocês se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificação para você não perder absolutamente nenhum conteúdo, deixe seu likezão, quanto mais like, mais o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Seu feedback é super importante para a gente, portanto, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo e, claro, nos dessa marozona, pegue o link do BID e mande aí para todos os seus amigos e familiares tricolores para que a gente possa alcançar cada vez mais torcedores do Esporte Clube Bahia. A qualquer momento podemos estar de volta, seja aqui no BID, seja uma live, enfim, a gente pode trazer qualquer conteúdo a qualquer momento aqui no canal, portanto, reforço aí a necessidade e a importância de você assinar o sininho de notificações, você clicar aí e acionar esse sininho, beleza? Tamo junto, um forte abraço, um beijo no coração de todos e bora Bahia! Tchau! Amém